Ok, 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 Jussara! Auei, Jussara, dona Jussara, como vai você? Auei, Jussara, eu vim de longe só para te ver Auei, Auei, auei! Auei, Jussara, dona Jussara, como vai você? Amém, amém, Jussara, eu vim de noite só parar e ver, amém, 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 amém. Amém, Jussara, dona Jussara, como vai você? Amém, Jussara, eu vim de noite só parar e ver, amém, amém. Quem pode, pode com a folha da jurema, que atira flecha muito mais além do mar. Mas ela é uma cabocla de pena, é a cabocla iracema, dona do seu jacudá. Mas ela é uma cabocla iracema, dona do seu jacudá. Quem pode, pode com a folha da jurema, que atira flecha muito mais além do mar. Mas ela é uma cabocla de pena, é a cabocla iracema, dona do seu jacudá. Mas ela é uma cabocla iracema, dona do seu jacudá. Mas como é lindo o caboclo na mata, com sua flecha de prata, esperando o pai algum. Mas como é lindo a cabocla jurema, com sua saiote de pena, dançando pra mãe Oxum. Mas como é lindo o cabocla iracema, com sua saiote de pena, com sua saiote de pena, esperando o pai algum. Mas como é lindo a cabocla jurema, com sua saiote de pena, dançando pra mãe Oxum. Mas como é lindo a cabocla iracema, com sua saiote de pena, esperando o pai algum. Mas como é lindo a cabocla jurema, com sua saiote de pena, dançando pra mãe Oxum. Mas como é lindo o cabocla iracema, com sua saiote de pena, dançando pra mãe Oxum. Mas como é lindo, tá posto na rama Com sua vez a desgrava, me cheiro no pai ou no Mas como é lindo, tá posto na jurema Com seu pai alto e de pena, dançando pra manhã junto Ora viva a folha da jurema, ora viva todo jurema Ora viva a folha da jurema, ora viva todo jurema Ora viva a todos os caboclos, filhos da cobra coral Ora viva a folha da jurema, ora viva todo jurema Ora viva a folha da jurema, ora viva todo jurema Ora viva a todos os caboclos, filhos da cobra coral Ora viva a todos os caboclos, filhos da cobra coral Ora viva todo jurema, ora viva todo jurema